Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas trazendo mais um vídeo para o canal E hoje galera, eu vou trazer um vídeo para vocês limpando o meu carro dentro né Que é meu carro, só vou te contar para vocês, ele está numa situação precária, sujo Cara, está muito sujo, e eu tenho também outro problema né Essa bateria aqui eu tenho que mandar para o porta-mala Mas não vai ser hoje isso, tem que levar para o rapaz, trocar para mim Ah, ali minha plaquinha velha, que eu troquei, placa nova né, que eu coloquei Uma máscara cheia de covid aqui ó, pelo amor de Deus Tá, um caos o caos, vocês não tem ideia Então, hoje vai ser um vídeo limpando o par de dentro do carro E instalando a cadeirinha da minha filha, que está prestes a chegar Por isso que eu vou limpar né Então, eu tenho que deixar tudo limpinho já né, porque eu não vou levar num carro desse Isso aqui está parecendo um, capaz de eu achar um tatu aqui dentro Então, vou tirar os tapetes Limpar os tapetes também E, bora para o vídeo Então, vamos tirar o primeiro tapete Tá imundo Tem um tapete que eu pensei em pôr no carro Mas é... Ele é tecido, sabe? Eu acho que não vai compensar Por esse tapete nele Fica com dúvida, muita sujeira Esse lado aqui é o mais sujo Esse lado é o lado onde a mulher fica Ela vai jogando tudo a sujeira Olha, tem até lixo ali De mim, que gente do céu Ó, feio o negócio Tá, sapato Tá muito feio Você aí que é novo no canal Já deixa seu like Se inscreve no canal, né? Posta vídeo um dia sim, um dia não Estamos postando frequentes Demorou? Então, não se esqueça Deixe seu like e se inscreva Valeu Para ter mais vídeos Ó, esse aqui tá dando mais trabalho Venha Eu não sei se vocês gostam de vídeo assim, né? De limpeza Mas... Olha isso, velho Tá imundo Eu tenho que esfregar com um pundido desse jeito Então, agora vamos tirar o de trás O de trás só tira do lado de lá E tem outro porém Essa bendita porta aqui, ó Não tá abrindo Ó Parou de abrir Vocês acreditam nisso? Ó Travou Tem que mandar arrumar o urgente Vou ver se eu consigo mandar arrumar antes da... Da neném nascer Então, tem que tirar por esse lado aqui mesmo Vou arrancar E nós já voltamos Agora vamos para o senhor aspirador de pó Fazer o serviço mais pesado Ih, liga pra ele Eu não vou gravar aspirando Porque Por causa disso Faz muito barulho Então Por isso que eu não vou gravar Eu vou ver se eu Vou gravar uma parte Colocar uma musiquinha Porque senão esse barulho fica muito chato, né? Então, bora pro vídeo Tchau Tchau Aspiramos tudo o carro Limpinho Ah, não dá nem pra ver Deixa eu ver aqui Aqui dá pra ver Agora tá limpinho Agora vamos pra Segunda etapa Limpar o painel Limpar as portas O meio Olha lá O meio do carro Bora limpar, né? Tem que deixar limpo Eu passo um pano primeiro Não muito molhado, né? Pra tirar a poeira, né? Porque meu carro foi pra estrada de terra Esses dias atrás Então ele tá muito empoeirado Então eu tiro a poeira primeiro Depois Eu tenho Olha, eu dando certo Passa aqui o pano Tirar toda a poeira Tirar toda a poeira É que tem muito detalhezinho, né? Pra limpar É isso que Que é ruim Passa no painel também Ele tava meio solto já Passa no painel Não sei se vocês curtem limpar o carro de vocês em casa Mas enquanto eu tô com Eu tô inspirado Eu limpo Eu gosto Deixar Porque aí eu limpo do meu jeito Todos os detalhezinhos Onde tá sujo Eu limpo Então Vai de gosto, né? Eu Particularmente Eu gosto de limpar o carro em casa É que Tô trabalhando bastante, né? Cansa Chega cansado, né? Aí às vezes não dá tempo de limpar O que eu acho da hora desse carro É o A água de condicionado dele é digital É mó da hora Então Vou dar continuidade aqui Limpando o painel Já voltamos com ele limpinho Com silicone Mostrando Passando silicone Demorou? Já voltamos Aí galera Passei O silicone Passei nas portas também Passei Só não passei no volante Eu não gosto quando passa silicone no volante Atrapalha Fica muito escorregadio Aí eu passei na porta aqui, né? Também E também já Instalamos A cadeirinha O Baby Conforto Estamos esperando aí a herdeira chegar Então eu já deixei tudo no jeitinho Limpei tudo aqui O carro tá limpinho agora Vou mandar Amanhã Eu vou levar no cara Pra tirar essa bateria do som E pôr atrás Já era pra eu ter feito isso Há muito tempo Aí, ó Ficou zerado Limpo E Vou ter que tirar esse pretinho também, ó Eu passei o pretinho Porém ficou assim, ó Meio rosa Vou ter que tirar Não sei por que ficou desse jeito Vou tirar e passar de novo Pra ver Então É esse foi o vídeo Que eu trouxe pra vocês hoje Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Que estamos postando o vídeo Para todos os dias E é nóis, não moro? Valeu a todos E eu fui!